Tudo que escreveu mas não viveu a rua vai cobrar É o corre das notas Vossos MC sobem no palco Pega o microfone e falam lorota Aqui é real e você nota Então, soma na porra do bagulho Burra pelo certo e faça correto O certo é certo, aqui o papo é reto Sem desculpinha, tititi e blá 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 Aproveite o seu tempo precioso pois ele não poderá voltar A minha medicação foi a minha criação Pois a rua me ensinou o verdadeiro valor de um guerreiro sofredor 3M is my family, é o fechamento com bonde Rap original style, direto da fonte Esquecem o valor do povo da periferia Manipulam a informação pelas rádios e tvs Se somos telespectadores, me diz quem assiste você Tempo tá chegando no meu sangue sume, meu sangue suga No core, na luta, no beat, no beck, na baga, zepa de bituca No batuque, jogando truque não é truque Na mesa de poker não é fuck Lute, leia, pute, avantes, baratina, tubaína, titute, frute Longe dos cururu, curupira, gorô, dorobô, chuta, bala do boy Itália, look, logo de perfume O poço, se eu pular na poça, você vai rular também Açude, água, pizza, bananas, base, black, mac, pute, pute Play no mute, jogando foot, é o futuro, M Olho por olho, dente por dente, penso em você Mina, você me esquece, escutando o Tiaguinho, lê, lê, lê Eu escutando o Tiagão, tubaque Sou brasileiro, leiro, norte, sou nordestino Vou tá acabando minha batera de lítio Não me imite, não se omite, tá frio Tá apagando a fogueira, cada um com seu barrago Que canto não, de cabisbaixo, meto imagem na faixa Põe o atlete, gravata, feita, você escuta A árvore de pão, o titropepe, aí vivete A mente, semente, contente, se errou, começa novamente